Olá senhoras e senhores, aqui é o Vinicius Ferrari, você é o senhoras e senhores e essa é a Zoom G6 É isso senhoras e senhores, eu estou muito feliz de trazer isso aqui para vocês no canal Estamos com ela depois de um bom tempo com a Zoom G1 Mostrando para vocês o quanto a gente pode fazer com uma pedadeira pequena ligada em linha Usando simulações, ligando no amp, usando com boarding, com pedais analógicos e tudo mais Agora eu vou poder trazer aqui no canal para vocês tudo o que você pode fazer com apenas um equipamento Sem muitas fontes, sem muitos cabos, apenas um cabo no pin e um ou dois cabos no out Muita praticidade, muitos futs, muita tecnologia nova, tá bom? Muita coisa bacana que esse equipamento pode trazer para você, onde você pode levar ele sozinho, tranquilo para a sua guia E ter certeza que ele vai dar conta de trazer um timbre animal para você Seja em linha, seja no amp, seja do jeito que for, tá bom? Podem esperar muitos vídeos aqui no canal, muito trampo que eu vou fazer com as gigs que eu tenho com ela Vocês vão ver que animal que é, eu já dei uma testadinha, óbvio, eu já liguei, já toquei um pouco É surpreendente Cara, a diferença que você tem com os timbres da Zoom que já eram bons com a capacidade de você ler Impulse Response aqui é animal demais Eu já queria deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, obrigado a ZoomBR, a Royal Music por ter enviado a Zoom para nós Muito obrigado, é uma ferramenta incrível, com certeza vai agregar demais no meu Play E eu quero muito mostrar para vocês os macetes e as dicas desse equipamento Então, espero que vocês gostem, esse é apenas um vídeo unboxing, né? Vamos dizer assim, porque eu apenas estou tirando ela da caixa e fazendo um som aqui para vocês Espero que vocês curtam, espero que vocês tenham ficado tão contente quanto eu por ter essa novidade aqui em mãos, tá bom? É nosso, tamo junto, Deus abençoe vocês e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau